Alerta a Cidade A voz do povo nos quatro cantos da cidade Denilton Santos Agora o bicho vai pegar Olá meus amigos, minhas amigas Que Deus o abençoe a todos abundantemente Tá bom? Começa mais uma edição do programa Alerta a Cidade Aqui na TVI, tá bom? E você que já está acompanhando aí pelas redes sociais Você que está acompanhando pelo canal 36.2 Que Deus aí continue abençoando a sua vida A sua família, tá certo? Hoje nós vamos acompanhar várias broncas da cidade de Itabuna Vamos falar sobre o estádio da cidade de Itabuna Que estão aí sucateados, tá tendo interbairro Mas o povo tá passando vergonha e vexame no estádio da cidade de Itabuna Vamos falar também sobre a situação do alagamento da cidade de Itabuna Também moradores da cidade de Itabuna jogando lixo Dentro do canal de São Caetano Daqui a pouco você acompanha essas notícias e outras Vamos com o Jai do Óleo Daqui a pouco eu volto com todos vocês Vamos lá Você sabia que Itabuna acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber Jai do Óleo é um centro automotivo completo Aqui você deixa o seu carro nas mãos de mecânicos profissionais Enquanto aguarda o serviço na sala VIP Troca de peças, troca de óleo, lavagem de motor, limpeza de bicos Alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin e mecânica em geral Venha pra Jai do Óleo e deixe o seu carro em boas mãos Jai do Óleo, Avenida JS Pinheiro, 1081 Itabuna O povo tá na bronca, Denilton Olha, já estamos aqui ao vivo, diretamente Aqui da TVI, o programa Alerta Cidade Olha, e eu estive ontem Não coloca agora não, viu Cássio? Olha, eu estive ontem Acompanhando o jogo do Interbário Lá no estádio Luiz Viana Filho E eu, Denilton Santos Queria chamar a atenção Da Secretaria de Esporte Da cidade de Itabuna Queria chamar a atenção Da Secretaria de Esporte Da cidade de Itabuna Porque É um absurdo, viu Prefeitura Municipal Viu Secretaria É, de Esporte Não sei quem é o secretário E nem quero saber quem é É, porque eu não vou dar Tanda, não vou dar hipope aí Pra o secretário É, daqui da Secretaria de Esporte Porque Você anda na cidade É só É só patifaria Os campos O estádio Aí eu lhe pergunto Gastou um dinheirão Qual o funcionamento Da Vila Olímpica E você chega Final de semana No sábado, no domingo Tá lá as quadras Da Vila Olímpica Lá sem ninguém jogar bola Tá de brincadeira É desse jeito Eu estive no estádio Meu amigo Castro Daqui a pouco Eu vou chamar a matéria Eu fiquei com vergonha De assistir o jogo Do Interbário Lá quatro Seis jogos Eles colocaram Que eles poderiam Muito bem Colocar o jogo Pela manhã Pela manhã Poderia colocar Os jogos pela manhã E poderia colocar jogo No sábado Pra que o povo De Itapuna Ganhasse o seu dinheiro Né Os feirantes Os ambulantes Ganhasse o seu dinheiro No sábado à tarde Aí você vai pro estádio O estádio Um sol quente Um sol quente Que você não conseguia Ficar de jeito Mano Denilton Aí meu amigo Castro Eu não falo nada Eu não vou falar também Eu vou mostrar o banheiro Os banheiros Do estádio Faz vergonha Eu não entrei no banheiro Não conseguia entrar no banheiro Pra usar o banheiro Aí eu queria saber Como é que o estádio Ele não pode funcionar Para o campeonato baiano Que o Itapuna passou aí Né Para a disputa do campeonato baiano Aí o seguinte Viu Aí você vai pro estádio Assiste jogo Quando você chega no estádio Tá lá o estádio Sucateado Todo sujo De mato Parecendo Sabe o que? Parecendo Aquela capoeira Quando você está dentro Da fazenda Pelo amor de Deus Solta essa parafernália Aí meu amigo Castro Solta a parafernália Aí vamos lá Estamos aqui batendo papo Com o Maicon Ele que foi secretário Esporte da cidade Itapuna Juntamente com o vice-prefeito Marcos As pessoas estão reclamando muito Sobre a situação Da arte bancada Aqui do estádio O interbairro aí Trazendo novidades Trazendo emprego Para muitas pessoas Quando você chega aqui No estádio Tá aí A arte bancada Cheia de mato Pelo menos Pintasse a arte bancada Do estádio Olha Quando a gente estava Aqui na gestão Sempre que tinha jogos De base Amistosos Entre bairros Ou qualquer tipo de jogo A gente fazia questão De que a arquibancada Pelo menos Ela fosse limpa Já que o estádio Ele não tem uma reforma Então a gente pedia Para que os funcionários Limpassam Tirasse esses mato Para as pessoas Que viessem assistir o jogo Sentisse um pouco confortável A gente sabe que o estádio Demanda de uma reforma Muito grande E hoje Está recebendo os jogos Aqui Mas sem estrutura nenhuma Você pode ver A arquibancada Não está apontada A rachadura Muita rachadura Na arquibancada Mas o mínimo Deve ser feito Que é essa A limpeza Tirar esses mato Para que as pessoas Que não são poucas Você pode ver aí Que está lotado E se sinta um pouco confortável Acompanhando os jogos Então O que eu acho É que deveria ter esse trabalho De limpeza Ao menos Para dar Um conforto melhor Às pessoas A situação do banheiro Os banheiros Aí do estádio Está vendo aí O banheiro masculino Olha a situação Do banheiro Me coloca na lateral Por favor Divide tela O jogo no estádio Aí você vê a galeria Onde fica Onde fica as rádios A radialista Fazendo a reportagem Fazendo a transmissão Aí você faz Os narradores Das rádios Narradores De TV Como é que você vai Para um lugar desse aí Faz vergonha Faz vergonha Você chegar Na cidade Que você mora E falar Que não Itapuna Tem um estádio Tem um estádio bonito Mas está abandonado Está sucateado Está jogado Um estádio tão bonito Como esse Faz vergonha Hoje aí eu cheguei Rádio Difusora Entrei ainda no estúdio Da rádio Aí na Gapine Estava aí Vamos lá Solta aí Vamos lá Solta o áudio Vamos lá Solta aí A alteração Da equipe Do Santo Antônio Aqui na meia Quatro zero Da Difusora Abraçando o nosso Companheiro É lá Da TV É TV Itapuna Alerta cidade Alerta cidade Para o nosso Está ao vivo aqui Milton 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 Alerta cidade Aê Marcelo Valeu a informação De primeira No microfone Da Difusora Vai rolar a bola Para o segundo tempo Aguardamos a autorização Do árbitro Para você ligado comigo 11 horas e 52 minutos agora 11h52 No horário Oficial brasileiro Vagner Vagner Tá aí Solta Corta pra cá Deixa aí Junto Essa aí Está vendo Estádio lotado Final de semana Domingo Aí eu queria Chamar a atenção Eu queria Chamar a atenção Da Prefeitura Municipal Da cidade Itabuna A Secretaria De Transporte E Trânsito Imagine Cássio Um estádio Como esse Você imagina Um estádio Como esse A cidade Itabuna Não tem Não tem Segundo informações Eu vi Eu vi Eu vi E eu vi Na época Na gestão passada Na gestão De Vani Na gestão De Azevedo Na gestão De Fernando Gomes Na gestão Agora Atual O governador O governador O governador Prometeu A reforma Do estádio Até hoje Essa reforma Não sai Ficou na enrolação É Não sei se o dinheiro Chegou ou não Mas a reforma Não saiu Promessas E promessas Eu não vivo De promessas Eu não vivo De promessas Viu Eu não vivo De promessas O governador É o governador Atual Atual Que já está indo embora Aí o seguinte Prometeu A reforma A reforma Do estádio De Itapuna Não é a primeira vez Não Prometeu Eu lembro muito bem Na gestão De Vani Na gestão Do Azevedo Na gestão Do ex-prefeito Fernando Gomes E nessa gestão Prometeu E até agora Não saiu A reforma Do estádio De Itapuna Está amarrado No rabo da piada Vai Fala Está amarrado No rabo da piada Isso é uma vergonha Rapaz Isso é uma vergonha Para a pessoa Que gosta de esporte Aí eu lhe pergunto Cadê o secretário De esporte Do estado Hein secretário Mas o senhor Estava aí Preocupado Pedindo votos Associações Para o seu deputado Estadual e Federal O senhor Secretário De esporte É do estado Da Bahia Que não faz nada Não tem nenhuma ação Do senhor Mostra pra mim Uma ação De reforma Aqui do estádio Da cidade Itapuna Aí tem umas reformas Aí Que tá no rabo Da tartaruga Amarrado Viu Tem umas reformas Dos campos aí Tá amarrado No rabo Da tartaruga Aí você vai Para o estádio Caixa Olha lá Você tem que limpar Você tem que limpar Com a mão Com a mão O estádio Para sentar Arte bancada Você tem que limpar Arte bancada Para sentar Ah pelo amor de Deus Aí você vai Estacionar o seu carro Também Caixa Tem um estacionamento No campo Que não tem marcação Nenhuma É Não tem Sinalização Nenhuma Tinha que ter A sinalização Das vagas Dos carros Deixar o espaço Para que os carros Saia Sem dar dor de cabeça Porque quando você Vai sair do estádio Você tem que esperar Terminar o campeonato Todo Dali daquele dia Para sair Porque não tem como Um coloca o carro De um jeito Coloca do outro Eu tive que esperar Quatro times Jogar Para sair do estádio Eu esperei Quatro times Jogar Para sair do estádio Porque o estacionamento É uma bagunça Não tem Não tem Um guarda de trânsito Dando apoio Na frente do estádio Nenhum Tinha dois Dois carros Da guarda municipal Dentro do estádio Para fazer segurança Isso é um absurdo Viu? Isso é um absurdo Para uma cidade Como Itabuna Que a gente está A nossa cidade Está se acabando Aos poucos A nossa cidade Está se acabando Está se enterrando Aos poucos É desse jeito Você vai para o estádio Está sucateado Você vai para a saúde Está sucateado Você vai para a educação Está jogada As escolas fechadas As crianças Fora da escola Você vai para o estádio Acompanhar O futebol Que é o investimento Que tem o final de semana Você não consegue não Porque está uma pacuça Você tem que ir embora Ah, e outra coisa Houve confusão Lá no estádio Viu? Houve confusão Lá no estádio Houve muita confusão Viu? É aquela confusão Que houve lá Eu acompanhei Eu vi tudo Viu? Eu vi tudo O Fafá lá Na arte bancada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ok, ok Eu quero aí chamar Atenção Viu? Prefeitura Municipal Da cidade de Itapuna Quero chamar a atenção Está na hora de começar Investir No esporte de Itapuna Agora o seguinte Esses bacanas Eles só vão para o campo Na época da Da política É, na época da eleição Tinha um monte de picareta lá Uns vereador Picareta lá Que ficava dando a mão Para todo mundo E o povo falava bem assim Esses abestalhados Vem para cá agora Dá a mão Ninguém aqui é besta não É Teve um monte de dinheiro Teve uns abestalhados lá Que ficou dando a mão Para o povo E o povo vai lendo ele É Foi para o estádio Agora vai começar Para o estádio Agora eles vão começar Para o campo Agora Também tem um monte de abestalhado Que fica pegando na mão deles Dando Dando assadir Algum deles É Tem aqueles puxa saco Né Aqueles puxa saco Que fica puxando o saco Desse bacana Aí o estádio Agora ele pergunta Qual foi o vereador Que esteve no estádio Assistindo o jogo Viu Qual foi o vereador Que esteve no estádio Assistindo o jogo E fez a filmagem Para mostrar A bagunça Que está O estádio de Itapuna Eu desafio Qualquer um deles Que estiver aí Teve muitos aí No estádio Que eu vi Passando Dando a mãozinha Quando eu Apistei Eu virei até as costas Porque eu vim para cá Com esse negócio de mãozinha Eu não como Negócio de tchauzinho Eu não como Esse negócio de tchauzinho Nem dedão É só história Viu O torce deles Estão chegando 2024 Agora o povo de Itapuna Tem que dar a resposta Viu Você aí Você aqui Você que perdeu tudo Viu Você que mora aí No Vila Nália Você que mora aí No Lomanto Você que mora Em Nova Ferradas Você que mora No Gogó da Ema Você que mora No Gegel Olha Está na hora De você dar o troco Agora em 2024 Para esses bacanas Viu Para esses bacanas Pegar a malinha deles E partir É Esses bacanas Pegar a malinha deles E partir Viu Solta aí O áudio do Maico aí Vamos lá Cássio Solta aí Vamos lá Quero ouvir ele Viu o retorno Amistoso Entre bairros Ou qualquer tipo de jogo A gente fazia questão De que a arquibancada Pelo menos ela fosse limpa Já que o estádio Ele não tem uma reforma Então a gente pedia Para que os funcionários Limpasse Tirasse esses macos Para as pessoas Que viessem assistir o jogo Sentissem um pouco Confortáveis A gente sabe que o estádio Demanda de uma reforma Muito grande E hoje Está essa vez Os jogos aqui Mas sem estrutura nenhuma Você pode ver A arquibancada não está pintada A rachadura Muita rachadura A arquibancada Mas o mínimo Deve ser feito Que é O que está gemendo Bocasso Para que as pessoas Que não são poucas Você pode ver aí Que está lotado É se sinto um pouco Confortável Acompanhando os jogos Então O que eu acho É que deveria ter Esse trabalho De limpeza Ao menos Para dar Um conforto melhor Aí às pessoas Então está aí a situação Não era para ele entrar agora não Está aí a situação A situação do estádio Está aí a situação do estádio Essa situação Eu vou falar aqui Vou continuar falando Eu quero Chamar a atenção Do secretário Eu quero chamar a atenção Do secretário de esporte Do estado da Bahia Secretário de esporte Da cidade de Itapuna Se o senhor tiver coragem Ligue para cá Se o senhor tiver coragem Vem aqui no programa Para mim falar Explicar o porquê Não começou a reforma Do estádio Que já tem aí A primeira A segunda A terceira gestão E até agora Só promessa 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 E o estádio Está desse jeito aí Vamos lá Gustavo está no link Vamos lá Solta aí Cássio Vamos bater o papo Com o Gustavo Vamos lá Diretamente vitória Da conquista Vamos lá Está no ponto Cadê Está no ponto Vamos lá Cadê o Gustavo Está aí no ponto Gustavo Presta atenção É uma vergonha Eu fico revoltado É uma vergonha Você Eu Que gosta de esporte Ir para um estádio De Itapuna Assistir Um interbairro Que é um campeonato Muito importante Na cidade Que tem trazido Para a cidade de Itapuna De vestimento Tem trazido renda Porque ali A pessoa vai vender O seu espetinho Vender a sua cerveja Sei lá o que é O guaraná O refrigerante Água mineral O pastel O quibe A coxinha Quando você chega Quando você chega no estádio Você não pode sentar Na arte bancada Porque toda suja Cheia de mato Você não pode usar O banheiro Do estádio O banheiro É uma vergonha O banheiro É uma vergonha É um absurdo Você entrar No banheiro desse No estádio Itapuna Quero lhe perguntar Aí em vitória Da conquista O estádio É cuidado Ou está sucateado Igual o de Itapuna Boa tarde Depois do ano Esse cidadão Que não foi lá Sentar no estádio Vai roubar você Porque tem que dar educação Tem que dar saúde Tem que dar investimento Para a pessoa Moço Porque esse estádio aí Eu conheço Já tive aí Eu falei outro dia Assisti Bahia Itapuna Nesse lugar Pelo amor de Deus O que é isso? O que é isso? Eu não sei tratar de esporte Para receber 16 mil Para quê? Meu irmão Você está recebendo 16 mil reais Para quê? Para ficar em casa Está assistindo a Copa? Vai assistir a Copa Dos bairros Meu amigo Que é muito mais importante Do que o negócio de Copa Do Brasil Do mundo Pelo amor de Deus Que é isso? Que ridículo Rapaz Aquilo ali Vai chegar a família Vai chegar uma pessoa Vai chegar uma criança Vai sentar nessa Perdão Oh Denilto Oh Denilto Vou te falar Sentar nessa aqui Bancada aí Perdendo a mídia Deve estar perdendo a mídia Esse negócio aí É hora dessa Meio dia A gente está falando aqui São 12 horas e 30 minutos De vitória da conquista Está chovendo Para caramba Imagina esse pessoal Assistindo o Intervair Que é uma coisa bem Próxima da gente Com essa chuva Denilto Vou te falar Nós estamos campados Meu amigo A gente tem que pensar Muito bem Daqui a dois anos Quando você pensar Em votar para prefeito Daqui a dois anos Você lembre dessa imagem Porque depois Quando você chegar E procurar Sentar nessa arquibancada Do estádio municipal Como é o nome dele Gente O estádio municipal Gente Pelo amor de Deus Denilto Me solva aí O estádio municipal Qual? Luiz Viana Filho Ele estava na ponta da liga Luiz Viana Filho Onde eu já assisti Show de RPM Onde eu já assisti Show Bahia Bahia e Itabuna Eu já fui assistir Bahia e Itabuna Itabuna Esporte Clube Pelo amor de Deus Com esse negócio aí Não Agora aqui é o seguinte Nós estamos também Com um problema sério A gente está produzindo aqui Eu soube hoje Denilto Eu soube hoje Pela manhã Que só tinha dois times Dois times Na Copa do Nordeste Dois times baianos Que já tinham se inscritos Na Copa do Nordeste O Bahia E o Atlético De Alagoinhas Ou seja A gente não tem Itabuna A gente não tem Outro time de vitória Conquista Não tem nada Nós estamos em vitória Conquista hoje aqui A gente não tem Absolutamente nada Eu adoro ir para o estádio Adoro ir lá Ver o futebol Adoro comer um cachorro Queio Tomar uma Eu não tomo uma cerveja Mas tomar um negócio lá Vendo um baba E não tem Isso aí Eu não vou Aí eu não vou não Amigo Não vou não E o estádio Eu não vi o gramado Que é pior ainda Ó O estádio O estádio Até que está bonito O estádio O campo O campo O local Agora Quando você chega Na arte bancada Quando você chega Para usar um banheiro Faz vergonha Se você observar Ou não no vídeo Os ambulantes Que estavam vendendo Seu churrasquinho Estavam dentro dos matos Com seu carrinho de lanche Que absurdo Que absurdo É um trabalhador É um trabalhador Que pagou para isso Agora Deixa eu te falar Um negócio para você Exclusive ao vivo Agora nesse momento A gente está aqui Sobre uma tempestade Que anunciaram O IMET anunciou Que tinha uma tempestade De toda a conquista Estou vendo aqui Só de novo Raios e relâmpagos E trovoados Aqui na Conquista Nós temos 23 graus De toda a conquista Não sei se você sabe Mas acabei de descobrir Isso Queria botar as imagens Aí Lá em Brumado Ontem Aconteceu em Brumado A gente está aqui No sudoeste da Bahia Essa Nossa O alerta cidade É o alerta cidade Estadual Nesse momento Nós estamos aqui Mostrando a Bahia Inteira Então Cássio Solta aí pra gente As imagens De ontem Brumado Brumado Ontem Pareceu uma piscina Era uma piscina Tá aí Santana Tem umas imagens Aí pra gente A piscina De Brumado Ontem Brumado É a cidade Próxima De toda a conquista 130 km Cadê Tem as imagens Aí Caso Ali ó Imagem Com alta Virou piada Virou piada Pode baixar um pouquinho O que o senhor está falando Aqui ó Isso aí é uma rua Principal em Brumado Imagina isso Ó Essa chuva De acordo Com o nosso Meteorologista Barbosa Essa chuva Tá aí Meu Deus Uma gruta Uma gruta Uma gruta Uma gruta Ontem Isso foi Meu Deus Se acabando Com a gruta Eu vou Ser bem E ainda Acabou É realmente Tá complicado Se prepara Vocês Tabona E vocês De Tororó Vocês de També Vocês de Tapetinga Se prepare Que essas chuvas Tá caindo Aqui agora Foi muito Meu Deus Ó o carro Aí Tá boiando O carro Tem um carro Tô no banho Aí Virou piscina Virou piscina Pública Lá em Brumado Essa imagem Foi de ontem Perdão É a figura A ordem Eu troquei Sem querer Eu tinha que mostrar Deixa eu te mostrar Aqui Cássio Volta pra cá Volta pra cá Ó 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 pra cá Meu Deus Do céu Ô Ô Ô Gustavo Isso aí Isso aí Foi dentro da cidade Vitória da Conquista Que aconteceu É Não Brumado Brumado A 100 km É bem próximo Brumado É uma cidade baixa Brumado Exatamente Exatamente Você acertou Será que é uma cidade baixa Ela fica lá embaixo E aqui a gente tá em cima Então essa chuva Deixa eu mostrar de novo Aqui Cássio Só um certinho Essa chuva que tá aqui Tá indo pra lá Tá indo pra vocês Tá indo pra vocês Se prepare Que essa chuva Tá indo pra vocês Mandar um abraço A todo mundo que tá entrando aqui Agora é o seguinte Deixa eu te falar Tem um monte de gente Aqui acompanhando a gente No Instagram E a gente vai passar coisa boa Se prepare Mas tem uma coisa Uma coisa muito boa Que aconteceu ontem Um belezinho engasgou E salvou Eu queria que vocês vissem aí Eu vejo quando o Denilto Sai aqui de ladinho Aqui Obrigado Pra sair de ladinho Eu fico tomando conta Do programa de Denilto Oh meu Deus do céu Oh Senhor Jesus Obrigado Denilto Por você combinar essa música Cominar essa moral É você o cara Oh Cássio Bota a musiquinha Denilto Que eu quero ver Que eu não vi hoje Bota a musiquinha aí Bota a musiquinha Que eu preciso ouvir Alerta Cidade Alerta Cidade É a voz do povo Dos quatro cantos Da cidade Alerta Cidade Ele gosta Ele gosta Ele gosta Ele dança Ó eu já percebi Que você gosta De dançar a música Do Alerta Cidade Viu Gustavo Ô Gustavo Olha a música aí Ó Ó Mais um Mais um Mais um Mais um ônibus quebrado Tá vendo Mais um ônibus quebrado Mais um ônibus quebrado Mais um Mais um Mais um Mais um Lindo Rafa Eu quero a musiquinha pra mim também Rafa Eu quero a musiquinha pra mim também Eu quero a musiquinha pra mim também Rafa Olha Aí você vai ter que entrar em contato Ó Aí você vai ter que entrar em contato Com o O baixinho da Kaiser O baixinho da Kaiser E vai Porque o estúdio O nome do estúdio CWB CWB Aí entra em contato com ele E ele vai rapidinho gravar E vai gravar também O DJ aí Tocando É O DJ essa semana tá cheio Daqui a pouco eu falo Você sabe quem é o baixinho da Kaiser Não sabe? Sei Sei que é o baixinho da Kaiser Charles É que tá aqui Mais um 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 Corta aí Aí a gente vai fazer a pergunta Gustavo Qual é a notícia que você tem aí De Vitória Conquista As Broncas? Nós temos duas Temos duas aqui rapidinho Essa é de Salvador Olha só Se você tá em casa agora A senhora tá em casa agora Tem uma criança pequena Observe como é a manobra certa Pra desengasgar essa criança Isso aqui foi importante Eu aprendi ontem O nome é complicado A manobra pra desengasgar Uma criança que tá engasgada Tava tomando leite Solta aí Que a Não dói Você tá louco Por que? Tomando leite Olha 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 Tá chorando Se tá chorando É porque já tá respirando Calma Calma Não entra Ele se espera não Se ela for sair daqui Você bate o carro Vai correndo Calma 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 Deixa ela respirar agora. Calma, deixa ela respirar. É melhor que ela tome esse tapinho nas costas. É melhor que ela tome esse tapinho nas costas. A senhora está em casa agora. A senhora está em Itabuna, em dia. A senhora está em Itabuna, primeiro dizer o seguinte. A senhora está em Itabuna, se prepare. Faça o possível para se cuidar, porque é a sua casa. Vai ter muita chuva ainda. Aquele pessoal que você votou, lembre-se no próximo ano, daqui a dois anos vai ter a eleição de vereador. Aquele pessoal que você votou e que não cuidou de limpar o rio, que não cuidou de limpar aquele esgoto que está na sua porta. Só lembre-se dele. Não vote nele, não, velho. Está pensando em votar nele por quê? Deu o quê? Deu a deitadura? Deu o quê para você? Não deu nada. Não deu nada, porque de novo a gente vai estar aqui com chuva para caramba. E se prepare. Mas essa aí é uma nova de relish. Então, se a senhora tiver com algum problema de criança em casa, faça isso. Não vai doer nada, não. Dói um pouquinho assim, mas depois ela fica bem. Né, Denis? Verdade, meu amigo Gustavo. Olha, parabéns aí pela reportagem. Parabéns para você aí. Você é o cara aí, Vitória da Conquista, viu? Esse grande advogado top da cidade, Vitória da Conquista. Um abraço aí para a sua esposa também. Estou aguardando ela, viu? Valeu. Mas tem mais uma. Só vou terminar com essa. Vou terminar com essa. Olha, eu vou terminar com essa rapidinho. Viu? Ontem, em domingo, ontem, dia 20, foi inaugurada a iluminação de Natal. Olha só, que coisa linda. Natal aqui em Conquista é assim, ó. A gente comemora lá na Praça Tancredo Neves. É aqui, ó. Aqui na minha frente. Deixa eu botar aqui. Aqui na minha frente. Aqui, ó. É lá de cá. Aqui. É aqui na minha frente, viu? Aqui a Praça Tancredo Neves. A gente comemora aqui. Olha só que coisa linda, Denis. Muito bonito. Muito, muito. Olha, e eu vou te falar um negócio. O nosso secretário disse, de educação e cultura, que se chama Xangai. Eu não sei se vocês sabem quem é. Eu não sei o nome da pessoa. Eu não sei o nome da pessoa. Ligando o nome da pessoa, Xangai. Xangai pediu. A prefeita tem dois anos que Xangai pediu que a gente... O pessoal está mandando mensagem aqui. E mandando mensagem... Os vídeos de Vitória da Conquista aqui. Eu estou mandando vídeos de Vitória da Conquista. E a gente... As árvores da Praça Tancredo Neves foram protegidas. Caso para mostrar a próxima imagem, pode mostrar aquela outra imagem da praça. As árvores não têm iluminação. A iluminação, olha só. Isso aí. Essa é uma lagoa que fica dentro da Praça Tancredo Neves. Ela foi... Os peixes, toda a água. A água daí foi tirada para limpar. Para as pessoas poderem ver da forma mais limpa possível. E vocês podem observar que as árvores têm uma proteção. Essa iluminação está presa na árvore, mas é uma proteção para não machucar. Porque a eletricidade... Olha aí. Isso aí é a visão geral. É a visão a gente passando e olhando. Vocês podem ver que não é uma árvore. São efeitos com ferro, com alumínio, para não encostar nas árvores. Isso aí é uma coisa que só Vitória da Conquista tem. A gente está convidando você a partir de hoje até dia 6 de janeiro. Por que 6 de janeiro? Eu vou falar e vai aparecer aí, viu? Ó, quer ver? Repara. 6 de janeiro é dia de reis. Então, dia de reis encerra a iluminação do Natal. E a gente tem aqui uma tradição de muitos... Ternos de reis. Acho que o Cássio vai conseguir botar os ternos de reis. Tem um terno de reis muito famoso aqui, Vitória da Conquista, que sai todo ano. Então, é isso. Vitória da Conquista está esperando vocês. A gente já recebe aqui com a... Olha aí o terno de reis. Olha que maravilha. Isso é terno de reis. É terno de reis. Aquele reis é uma bandinha que sai anunciando a chegada do Minho Jesus. Então, é isso. Vitória da Conquista já está iluminada. A gente já pode vir pra cá conhecer a iluminação. E essa semana, Daniel, tá claro pra terminar, viu? Dr. DJ amanhã eu vou estar em duas inaugurações. E na quinta-feira eu vou estar no Jogo do Brasil. Sexta-feira eu vou estar em outro lugar e sabe também. Essa semana inteira vai ter Dr. DJ. Eu venho de Dr. DJ. Eu quero que eu venha arrumar isso, hein? Eu venho de brinquedinho, de brinquedinho igual a Rafa. Eu venho de brinquedinho igual a Rafa, grana. Eu venho, eu venho. Você viu aí que Rafael pelou a cabeça, né? Sabia, né? Aí ele cortou o cabelo direitinho. E aí foi o que aconteceu. Ele deixou um cavanhaque aqui em cima. Porque você deixa cavanhaque aqui, né? Né? É. É aqui, aqui. Cavanhaque aqui, aqui é o bigode, né? Aqui é o bigode. É, é, é. Aqui, ó. Deixou. Só que o cavanhaque dele, ele deixou na testa. Eita, zurra. Aí complicou, aí complicou. O que é isso, Rafa? Pelo amor de Deus. Ó, eu vou falar um negócio. Vou mandar um abraço pra meu amigo Lucas Vista, que faz minha barba. Já que aproveitou o jabá, eu tô igual o nosso finado Badu. Eu vou mandar um abraço pra Badu lá no céu. Valeu, valeu, Gustavão. Um abraço aí. Deus abençoe você. E toda a família aí de Vitória da Conquista. Valeu. Valeu. Tá aí, meu amigo Gustavão. Um abração aí. Olha, moradores do bairro Lomanto estão na bronca com a situação de infraestrutura. Segundo os moradores, as Boca de Lobo, as Boca de Lobo e também o canal do Lomanto têm prejudicado os moradores há muitos anos e até hoje ninguém fez nada. Aí é o seguinte, agora vai chegar aí a época da eleição, eles vão pra aí pedir voto a vocês, é do Lomanto? Viu? Vereador, viu, prefeitos, vai pro Lomanto pedir voto, tá na hora de vocês botarem eles pra correr daí. Tá na hora de botar eles pra correr daí. Aí agora vai vir, ah, porque a defesa civil vai aparecer, ah, porque as coisas agora vai andar, ah, porque o prefeito prometeu a fazer isso, ó, negócio de promessa. Eu não confio, negócio de promessa. Viu? Eu não confio, promessa. Solte aí, caixa, os moradores do Lomanto revoltados com a situação, perderam tudo. Vamos lá. Olha que em segunda informação da 28, o pessoal da 28, que na gestão passada falaram que ia reativar o aeroporto. Então, uma empresa chamada Papine fez aqui uma vala e não terminou o serviço, dizendo que ia escoar água pro rio Cachoeira. O que aconteceu? Ele deixou essa valeta aberta, não terminou o serviço, o que aconteceu com essa chuva? A água tá invadindo a casa de todo mundo. Ontem a casa do meu amigo Júnior, Danila, virou um rio, é uma avenida, passou por dentro de casa, você é testemunha disso, você tava comigo lá ontem, viu, Danilo? Vixe, isso é uma vergonha, velho. Como é que uma empresa vem fazer um serviço e não termina? E o povo fora de casa? Você sabia, gente, ó, essa água daqui do aeroporto tá atingindo todo mundo aqui. Isso aqui é a 28 de julho aqui, ó. A gente vai ir lá na 28, Danilo, dá uma segurada que a gente vai mostrar pra onde essa água tá passando, dá uma segurada aí. Pois é, Danilo, como eu tava falando, a gente tava no aeroporto, vocês lembram que eu falei que eu ia mostrar pra onde aquela água tava indo, aqui, estou na 28 de julho, olha pra isso aqui, ó, a água do aeroporto, quando tá passando, mostra aí, Danilo, que negócio de mentira não, mostra aí, chega pra cá pra você ver. Aí eu quero saber, esse cidadão aqui, ó, verbe disso, verbe disso aqui, e avenida, ninguém quer lugar mais, quem é que vai querer morar aqui numa avenida, aqui, a água do aeroporto invade tudo, acaba com tudo. Olha pra isso aqui, chega pra cá, Danilo, olha pra isso aqui. Ontem que matou a cobra, e você que matou. Chega pra cá, olha pra isso aqui, chega pra cá. Tá pegando, pode ir. Essa água aqui é a água do aeroporto, é a água do aeroporto. Olha pra isso aqui, ó. Olha pra isso aqui, ó. Tudo cheio de água aqui, ó. Virou basicamente como uma lagoa. Eu acho que tem até jacaré. Se brincar, tem até suco nuva. Olha pra isso aqui. Eu vou perguntar pro prefeito de Itabuna, se o cidadão dessa vez... Aí a gente ficou um bocado de puxa-saco de prefeito, dizendo que quer me aparecer. Eu vou querer me aparecer na miséria dos outros, ó. Pelo amor de Deus, para com isso, levanta da cadeira e vamos trabalhar. Olha pra isso aqui. Eu quero perguntar o seguinte. Esse cidadão merece isso? Quem é que vai querer alugar um quarto num lugar desse? Ninguém. Você viu aquela reportagem que a gente fez ali, ó. A mulher falou que saiu da bananeira pra ter uma vida melhor. Mudou o que a vida da coitada? Perdeu tudo. A gente tava lá agora, Dedinho. Tá complicado. Pelo amor de Deus, Zé. Pelo amor de Deus, olha pro povo. Aqui, ó. A situação aí, ó. As autoridades locais aí, ó. Quem pode fazer alguma coisa. Isso é um corvo entupido. Tem um ano que tivemos enchente, ninguém veio limpar. Não limpar as bocas. De lobo, não limpou o corvo, os canais. Aí disse que tá trabalhando. Cadê? Aqui, amigo Denil, tem essa situação de nossas casas. Como é que está? Tudo dentro da água, a defesa civil. Cadê vocês? Cadê a limpeza dos bueiros? Cadê a limpeza dos bueiros? Que aqui tem um ano que teve enchente. Não teve uma pessoa aqui pra limpar um bueiro. E essa aqui, nossa situação aqui, ó. Travessa Neiva Oliveira. Essa aí é a situação da rua Neiva de Oliveira. No bairro Lomanto. Essa é a situação da rua Neiva de Oliveira. Veja a situação dos moradores do Lomanto. Os moradores estão na bronca, o rapaz aí limpando. Olha pra aí a sujeira dentro da casa desse rapaz. Esse rapaz aí, ele morava lá na rua, ali perto das casinhas na Bananeira. E ele saiu de lá da Bananeira, falou, vou alugar a casa aí no Lomanto, na rua Neiva de Oliveira. Aí o que aconteceu? Ele saiu de um local que sempre tem enchente e ele perde os seus móveis. Olha o sofá lá no meio da rua. Ele veio pra ir pra rua Neiva de Oliveira no Lomanto. Só que o que aconteceu? Ele falou, ó. Eu saí de lá por causa da enchente. Aqui foi pior. Eu perdi tudo. Perdeu o sofá. Agora, quero saber cadê a defesa civil? Cadê a secretaria de assistência social? Tem que ir aí visitar o povo. Olha, agora o seguinte. Vou logo chamar a atenção e abrir o olho do pessoal. Que quando eles vão aí, eles levam o tal de um candidato a vereador. Eu falo com certeza. Ah, você vai provar? Eu provo. Ah, esse tem um rapaz aí, que eu não vou citar o nome dele. Ele é candidato a vereador. E ele tá indo pra ir também junto com o pessoal. Acho que ela pega o nome. Ah, qualquer coisa liga pra mim. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Quem tem que resolver a situação é a secretaria de assistência social. É a secretaria também que tem que fazer a pistoria pra tentar resolver, atender o povo. Olha a situação aí, ó. O povo tá na boca, Denil. No fundo da casa dos moradores. O povo tá revoltado, Denil. Agora, isso aí é pra o Lomanto aprender a votar, viu? É pra o Lomanto aprender a votar. Fica votando nesses bacana. Peso morto. Ah! Fica votando nesses bacana. Peso morto. Fica votando nesses pés mortos. Tem que votar em sangue do olho, rapaz. Que bate pra cima. Sem medo de ninguém. É, vou fazer uma bocadinha. Tem que ter sangue do olho. Pra sentar na cadeira de vereador. Tem que ficar na mão de ninguém, não, rapaz. Você não pode ficar na mão de ninguém. Agora, o seguinte é esse. O negão lá tem um monte de cargo, não pode falar nada, né? Fica lá com medo de todo mundo, com medo do prefeito, com medo de todo mundo. Agora tá aí o povo dentro da lama, viu? Tá aí os moradores. Vai passando aí, caixa, ó. Os moradores da lama aí, o negão da delva aí. Esse administrador da de comunidade, ele faz um excelente trabalho. E eu estive junto com ele, carregando o móvel do povo. Eu fui ajudar o povo a tirar os móveis das casas pra não perder, colocar guarda-roupa em lugar alto pra não perder guarda-roupa. Pelo amor de Deus, quero saber o que é que está acontecendo com Itabuna. Não era desse jeito. Não era desse jeito. Qualquer chuva agora alaga a cidade de Itabuna. Não é o rio, não. Não é o rio, não. É os esgotos, é os canais. Olha a situação do Lomanto. Olha a situação da rua Neiva de Oliveira. A rua da Delba. Olha a situação da rua da Delba. Olha a situação da rua da quadra de esporte da cidade de Itabuna. O povo teve que sair das casas. Teve que dormir na rua. É bruto. Aí não vai a prefeitura aí pra dar assistência? Pelo menos, pelo menos, pegar esse povo e perguntar assim. Perdeu aí tudo? Vem a cá. Vamos fazer o cadastro aqui pra você receber seus móveis. Se fizeram, eu não sei. Fizeram? Se fizeram, liga pra cá e eu fiz. Agora. Tá aí o povo na bronca com a situação. Isso aí foi agora. Final de semana. Viu, pessoal? Isso agora foi o final de semana. Tá lá o negão da Delba ali junto comigo. Me chamou 5 horas da manhã. Me acordou 5 horas da manhã. Para tentar dar o apoio ao povo aí da rua. Aí eu queria saber. Olha lá os móveis do rapaz. Teve que tirar as coisas que perdeu. Roga fora. Guarda roupa. Pessoas que perderam o carro. Olha o carro parado lá. Não pôde tirar o carro. O carro ficou ali. Teve que ficar ali o carro. Pelo amor de Deus. Isso aconteceu na cidade de Itabuna, Bahia, Brasil. Olha. Isso aqui é na cidade de Itabuna, Bahia, Brasil. Essa parafernália aí, ó. O povo perdendo as casas. Perdendo os móveis. É na cidade de Itabuna, Bahia, Brasil. Tem, Nilton, cadê a Câmara de Vereador? Não sei. Existe? Tem? Eu não sei. Tem Câmara na cidade de Itabuna? Tem? Eu não sei. O povo tá aí sofrendo. O povo tá aí padecendo. Pelo amor de Deus. Olha. Eu queria aqui chamar a atenção. Presta atenção. Presta atenção. Mais um, viu? Não é mais um ônibus, não. Mais um aumento. Ó. Prepare o bolso, tá? Prepare o bolso. Prepare o bolso. Certo? Presente pra vocês a partir de dezembro. Vai vir mais um aumento de água na sua vida, na sua casa. Vai vir mais um aumento das taxas tributárias. Você vai pagar água mais caro. Solta aí, Thaís Santana. Vamos lá. Olha o que aconteceu, a Charliane chateada. Solta aí, Charliane. Conta tudo, Charliane. Não esconde nada. Retorno. Eu tenho que dizer pra vocês que todo domingo eu tenho um hábito de abrir o Diário Oficial do município, pra estar aí acompanhando os atos do Executivo Municipal. E esse domingo eu fiquei perplexa. Segundo o decreto 15.181 de 8 de novembro de 2022, o prefeito Augusto Castro concedeu um reajuste de 9,95% sobre a tarifa de água, que você, minha amiga e meu amigo, já vai começar a pagar agora em dezembro de 2022. É isso mesmo. Estou aqui como cidadã e no momento que eu tive ciência desse absurdo, eu quis logo compartilhar com todos vocês, pois vai impactar o orçamento de nossa população. E vale ressaltar que a tarifa já é cara e não é um serviço de qualidade que é oferecido para o nosso município. Existem localidades em Itabuna que não há nem tratamento da rede de esgoto e mesmo assim o Executivo quer taxar impostos ao nosso povo. Pois bem, a pergunta que deixo é, é justo o itabunense pagar por um reajuste de um serviço que não é prestado com qualidade, quero chamar a atenção de todos vocês itabunenses que sejamos vigilantes e assim como eu, pesquisem e denunciem todas as opressões e imposições que é sancionada para a população de nossa cidade. Só lembrando, o decreto assinado pelo prefeito está à disposição para consulta. Vou colocar o link aqui abaixo na legenda e sejamos todos atentos a... Olha, a situação é essa. Faz o A, viu? Faz o A, agora faz o A. Não tem faz o L, agora faz o A. Viu? Você entendeu, né? Agora, você não tem a fazer o L, faz o A. Agora não tem negócio de A, não tem negócio de colocar 22, não tem não sei o que de fazer L, Agora faz o A. Você que votou, faz agora o A. Continua fazendo o A. Faz o A e também vota em todos que estão junto com o A. Viu? Ó, faz o A e vota em todos que estão junto com o A. Vocês estão até a aprender. Viu? Faz agora o A. Pelo amor de Deus, faz o A agora. Não vou fazer o A, não vou fazer o A. Não vou fazer o A. Do outro lado. Galega. Faz o A, galega. É, a galega que está aqui. Que boa. Faz o A agora. Viu? Não tem negócio de fazer o L. Agora faz o A. Faz o A. Vai fazendo o A. Olha, é moradores. Aumento, viu? Aumentar o bolso aí, faz o A. O morador, estão chateados lá do São Caetano. Olha a situação. Tem um vídeo. Eu tenho que procurar esses dois rapazes aí, viu, Cássio? Tem que procurar esses dois rapazes aí. Esses dois jovens aí. Que está jogando lixo aí. Dentro do canal do São Caetano. Solta o vídeo aí. Está rolando na cidade. Vamos lá. É difícil, né, papai? Aí vai aí, ó. Olha aí, ó. Coloca do lado. Brincadeira um negócio desse. Descarte de lixo aí, ó. É mole. Absurdo, né? Depois reclama do poder público. Entope o bueiro. Aí cadê agora a fiscalização? Não tem, não? Cadê a prefeitura municipal? Pra ir fiscalizar agora. É. Sabe o que tinha que fazer? Mandar eles descer aí o esgoto. Pegar de novo de dentro aí. E colocar dentro do carro dele de volta. Olha ali. Já tem um sofá ali, velho. Já tem um sofá velho aí do lado, ó. Tem que pegar esses dois bacanas aí. Pegar esses dois bacanas. É. Pegar eles aí e colocar, viu. Pra colocar de volta pra cá. Olha, moradores são revoltados do Parque Boa Vista. A Thaís não me lembrou. Mas eu me lembrei agora. A produção não me lembrou. Eu tô lembrando. Observe. Moradores do Parque Boa Vista. Tá revoltado. Viu, Turca? Com a situação. Liga pra Turca aí, Thaís Santana. Liga pelo menos. Ó. Eu tô aqui chateado com a situação. Moradores mandou agora pra mim. Dizendo que o parque do Parque Boa Vista. Tá todo esburacado. Pronto. Moradores da bronca lá do Parque Boa Vista. Na bronca com buraco, um aburacolândia terrível. Mandaram aqui, ó. Vamos lá. Tem Nilton Santos. Pelo amor de Deus, nos acorde. Por quê? Porque só o alerta à cidade e a TVI tem coragem de mostrar o que tá acontecendo na nossa cidade. Nós, moradores do Parque Boa Vista, trabalhamos pra candidato do governo municipal, esteve aqui, fez caminhada e caminhadas e caminhadas, prometeu vir tapar os buracos aqui do Parque Boa Vista, mas só foi promessa. Ah, pelo amor de Deus. Morador revoltado. Viu? Morador chateado com a situação do Parque Boa Vista. Olha, moradores de Léus também estão revoltados com a situação. Tá pedindo ajuda com o tratamento. Vamos lá. Vamos com o Rogério. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso aí. Solta aí, Rogério. Vamos lá. Conta tudo. Olá, canal TVI e programa Alerta Cidade. O nosso amigo Denilton. Denilton, desde já, mais uma vez, agradecimento a toda a equipe, a toda a produção, a nossa amiga Thais também. Nós estamos aqui na Cidade Léus, mais uma vez, trazendo uma informação essa que deixa uma família triste, sentida, abatida, deixa os amigos, os vizinhos, os parentes. Esse é Charles. Charles tem apenas 20 anos de idade. Denilton, nós gostaríamos que o programa Alerta Cidade nos processe essa informação, tanto para a Cidade de Léus, como para a Cidade de Itabuna, cidade da região, para o Estado do Bahia, para o Brasil e para o mundo, como é um canal visto aí por todos. A gente traz Charles, como eu falei, esse jovem. Charles, ele está cometido de um câncer, câncer esse, do fígado, a qual a gente pode ver até uma luchação aqui, tem um caroço aqui nessa parte, pessoal. E Charles está precisando de uma ajuda. Nós já colocamos na Defensoria Pública para ver se consegue um medicamento que custa 18 mil reais, exatamente isso. Já teve nos médicos, já foi até para Salvador, recentemente fez um exame. a família fez uma vaquinha, conseguiu um valor de mil e duzentos reais, visto que Denilton, esse valor de 18 mil, a família não tem condições. O Cacho. E nós gostaríamos de você e do programa Alerta Cidade e o canal TVI. Vou encerrar com o programa falando do Parque Boa Vista. Fazendo essa divulgação, compartilhando, para que a gente pudesse, assim, junto com as pessoas que vão nos assistir, as pessoas que vão compartilhar, nos ajudar-se aí. Nós vamos deixar aqui o pix dele, pessoal, porque como eu falei, a família não tem condições. É 18 mil reais a medicação, essa medicação. Olha, tá aí o nosso amigo Rogério, tá bom? Obrigado, Rogério. Amanhã eu vou passar de novo aí, pedindo ao povo de Itabuna para ajudar o rapaz, tá? Olha, mas moradores do Parque Boa Vista, como eu estava falando, moradores do Parque Boa Vista estão chateados com a situação. Mas segundo os moradores, eu não sei quem é lá, não sei, não sei, nem quero saber. Cadê os presidentes? Cadê os presidentes que na gestão passada ficavam batendo no prefeito? Cadê os presidentes da associação? Agora estão tudo com a boca calada? Por quê? Todo mundo não. Tem aqueles que não estão na mão de ninguém nem no bolso. Não, esses daí estão mostrando tudo. Agora você que está no bolso, está na mão, por que não está mostrando os bairros aí cheios de buracos, buracolantes? Aí o Parque Boa Vista tem presidente? Não tem. Se tiver, então ligue para cá e fala. Tem coragem de falar? Tem coragem de mostrar? Então filma aí e manda para cá. Tem presidente aí, Parque Boa Vista? Se tiver, filma, porque o morador mandou aqui agora. Denilto, quero chamar a atenção na eleição passada. Olha o que mandaram para mim do Parque Boa Vista. Olha o que mandaram para mim aí, do moratório do Parque Boa Vista. Não vai mais comer história. Os moradores do Parque Boa Vista mandou acordar. Denilto, nós estamos acordando. Nós estamos acordando. Na época da eleição, fizeram evento, fizeram festa bacanas e mais bacanas. Teve aqui, prometeram a nossa praça do Parque Boa Vista. É uma vergonha. O nosso Parque Boa Vista está todo espuracado e ninguém faz nada. Meu amigo Tuca, cadê Tuca do Polvo? Ô Tuca do Polvo, vamos lá Tuca do Polvo. Filma aí e manda pra cá, meu irmão. Cadê o Tuca do Polvo? Filma aí, Tuca. Porque é só você, viu? Ah, pelo amor de Deus, que não vai chegar o vereador aí e vai filmar tudo e vai mandar. Eu vou ter que mandar pra cá. Então filma aí, Tuca do Polvo. Manda pra cá, meu irmão. O orador do Parque Boa Vista está perguntando. Parece que aqui não tem presidente de associação. Ah, pelo amor de Deus, Parque Boa Vista revoltado dentro do Buracolândia. Está uma verdadeira Buracolândia. Então eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto falando sobre a parafernália do Parque Boa Vista. Eu vou lá filmar tudo, viu? Parque Boa Vista que me espera aí. Vou chegar aí mostrando tudo. Até amanhã, Deus permitir. Então eu estou aqui. Um abraço.